Meio século antes de Cristo, em Atenas, os gregos tiveram uma ideia completamente doida. E se em vez de reis, faraós, imperadores, os próprios cidadãos decidissem os seus destinos? A ideia ganhou o nome de democracia, que em grego significa literalmente governo do povo. E de povo, o meu convidado parece entender muito bem. Tem mais de 20 milhões de seguidores, é o filósofo mais popular do Brasil, Mário Sérgio Cortella, um verdadeiro democrata. Os alemães chamavam isso de Aufklärung, o iluminismo, que na França foi mais sério. O melhor de tudo é que quando você fala de povo, eu tenho uma preocupação forte. O grande Lima Barreto dizia que o Brasil não tem povo, tem público. O Brasil não tem povo, tem público, isto é, é mais espectador do que ator. E nesse sentido, a democracia ateniense, que você cita no mundo grego, ela também tinha uma boa parte das pessoas como público e não como povo de fato. Este é o Provoke em rede nacional de televisão e também está nas plataformas da TV Cultura, YouTube, o X, o antigo Twitter, Facebook e também em podcast, no seu tocador preferido. O professor Cortella, pelo mundo afora, a democracia está levando uma sova, vamos dizer assim, ou está em perigo. Antes de você me dizer o porquê disso, refresque a nossa memória cansada. O que é democracia? Se nós olharmos aquilo que é o que veio desde o século XVIII, com a Revolução Francesa de um lado, a Revolução Norte-Americana de outro, a gente tem a ideia de democracia como sendo uma gestão da vida coletiva que seja feita pela própria sociedade, que escolherá seus representantes para fazerem as leis e outros para avaliarem as leis, outros para executarem as leis. E, nesse sentido, esse princípio em que cada pessoa é também autora da sua vida na comunidade, ele está colocado nos 300 anos mais recentes como sendo um valor. O século XX teve vários abalos disso com a organização de estruturas totalitárias na União Soviética, depois com o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, e outros exemplares pela América Latina, em que o totalitarismo vem à tona, e ainda ele tem presença no XXI, mas se imaginava, ou se desejava, ou se supunha, que a ideia da repressão, a ideia de você ter de constranger as pessoas para que elas não tenham ação naquilo que fazem, ficaria, depois da Segunda Guerra, de 1945, ficaria distante. Haveria ali a exaltação da vida participativa. Não necessariamente. Nós tivemos hoje uma nova organização da vida econômica, que levou a uma disputa internacional de mercado, isto é, o que foi o sonho do mundo global. Ao se realizar, ele trouxe dificuldades. Movimentos de imigração, que nunca aconteceram em tamanha escala na história, uma capacidade tecnológica de inclusão e exclusão, que se tornou muito mais gritante, e de repente, quando você e eu, por exemplo, menos imaginávamos, a democracia teve que ser defendida de novo. De novo. Algo que estava lá no século XVIII como um ideal. E que já estava como um ideal que conquistamos. Será que tem a ver com a origem até da palavra que o povo no governo e nós confundimos com o eleitor, o cara que elege? Qual é a diferença do eleitor para o povo? Nós usamos uma expressão que não faz muito sentido em outros países, você sabe disso, que é a cidadania. Se você utilizar em inglês a ideia de citizenship, você vai dizer, aqui no Brasil nós precisamos de cidadania. Um norte-americano dirá, nós temos, você tem direito de votar, você tem a noção de tributação. A nossa ideia nisso é um pouco solta, haja vista que, você sabe disso, a gente chama pessoas como você e eu como contribuintes, e não como pagadores de impostos. Há uma diferença entre um taxpayer, alguém que paga imposto e um contribuinte. Contribuinte parece uma coisa meio voluntária. Você contribui e outra se der do lado de lá, retribui. E não é assim. É uma organização da vida. Em alguns lugares em que o cidadão é aquele que comanda, nesse sentido, a percepção de um outro modo de presença em que as pessoas passam a reivindicar a sua autoria da vida, ela ficou um pouco menos romântica, como ela já foi. Se desejaria até, em vários lugares, que se tivesse, por exemplo, um governo que resolva. Se eu vou participar ou não, isso aí eu decido. Se eu tenho que ter uma postura que não seja de mero espectador, eu que escolho. Então é o uso da liberdade para falar da não participação. Mas, por último, como eu lembro sempre, usando a antiga frase, os ausentes nunca têm razão. O Cortella, a situação está muito difícil de entender, porque a democracia está em risco até nos países que eram os nossos modelos de democracia. O que está acontecendo? Acho que a gente ampliou a capacidade de trazer à tona percepções do mundo, da vida, convicções que não tinham onde se mostrar. Em outras palavras, você pega nações do porte da norte-americana, da nação alemã, da nação francesa, em que a democracia própria Inglaterra sempre tiveram uma tradição democrática mais extensa, mas, ainda assim, com um movimento da política que se dava mais entre as elites intelectuais, econômicas e políticas. À medida em que o mundo tecnológico trouxe a possibilidade de organização, de outras formas de presença, que você não precisa passar pelos canais institucionais, oficiais, aquilo que a gente imaginava sepultado, que era a concepção reacionária da vida, uma visão supremacista, que a gente disse que não existe mais. E aí não só existia, como agora tem como se mostrar. Olha, zusammen! Quem tem que fazer, se mostrar! E o movimento que vinha numa direção de superação desse tipo de arcaísmo na vida coletiva, ele ganhou uma dimensão de que nações de porte, como a brasileira, entram numa disputa política, num digládio, em relação às posturas que devem ser uma percepção moral da vida, a aceitação de direitos, ou a recusa a esses direitos, por considerá-los imorais. A gente achava, de vez em quando, que isso estava já ultrapassado. Isso. Que era ecos do século XIX. A culpa é da internet? É isso que você está me falando? Não, estou dizendo que a internet pode facilitar que aqueles lugares que não tinham os famosos rincões da vida, aqueles grotões, como se dizia no rádio antigo, onde a voz chegava, mas de lá não saía. É. A voz chegava, mas ela não saía. Agora a voz do rádio, da TV, ela chega, mas ela sai também. Muita gente, eu vejo, desiludida com a democracia, que é uma coisa triste e perigosa. Você está desiludido? Não, de maneira alguma. Eu acho que nós temos um pouco afeto pela democracia. A democracia, o general Dutra, que foi eleito presidente da República, ele dizia que a democracia, essa é uma frase antiga, ele a usava. Ela é uma plantinha frágil que você tem que regar todos os dias. Nós temos pouco afeto pela democracia porque numa sociedade em que se tem mais o papel de público do que de povo, trazendo de novo ali uma barreta, a noção de que eu tenho o direito e, acima de tudo, o dever de participar, acaba se restringindo aos momentos de pleitos eleitorais. Nesse sentido. Democracia. Se é votar. É votar e poder ser votado. Como, entre nós, o voto ainda é obrigatório, isso ainda se coloca como um ônus e não como um bônus da vida social. Não deveria ser? Eu ainda defendo, essa é uma discussão que eu já tive várias vezes com um professor, esse sim, um grande filósofo, Renato Janine Ribeira, porque o Renato sempre defendeu de que não se deveria ter obrigatoriedade do voto. E eu acho que a gente, por um tempo, pelo menos por cinco eleições gerais, na nação. Mas já não passou esse tempo? Não, eu acho que ainda falta uma. Falta uma. A gente deve ter, naquilo que eu calculei, na época que comecei a conversar isso com o Renato Janine, pelo menos cinco. Dessas eleições gerais, acho que pelo menos a próxima, sim. Depois, pouco a pouco, se vai colocando essa condição. Essa é uma proposta, meu caro deputado parlamentar? Não, nem porque eu sou parlamentarista. Mas é uma ideia? É uma ideia ser proposta, então. É, já tem várias pessoas que propuseram, há um temor de que a não obrigatoriedade do voto, que ela leve a um esvaziamento da democracia. Mas com a facilitação que hoje, algumas sociedades e cidades no Brasil estão fazendo do transporte que possa ser gratuito, do acesso mais facilitado, de ter uma confiabilidade das urnas eletrônicas que permite uma votação mais veloz, que não é apenas no voto impresso. Tudo isso pode trazer essa condição. Agora, perto da democracia grega, nós estamos bastante avançados. Vamos fazer essa aula rápida, porque a democracia grega tem a trindade ali, Sócrates, Platão, Aristóteles, não é aquela democracia que a gente imagina. Aliás, porque Sócrates e Platão era avesso à ideia de democracia. Conta. Isto é, você diria que a democracia seria uma maneira de degradar a convivência. A palavra aristocracia é muito mais forte. Aristó significa os melhores. Aristocracia seria o governo dos melhores. Mas a democracia naquele momento era mais restrita. Ela é um ideal expressivo, mas na prática só era considerado cidadão, homem, portanto mulher alguma, a partir de 30 anos de idade, que tivesse a capacidade de ser cidadão, então não podia ser estrangeiro, e numa sociedade em que dois terços das pessoas eram escravas... Escravas. Seja por dívida, seja por conquista, não como aconteceu depois. Não era essa belezura que a gente imagina. Mas o ideal vale. Isto é, o conceito do poder das pessoas que vivem naquela comunidade. A democracia. Isso não pode se perder. O que nós temos que tomar cuidado é que hoje há um grande número de democracidas, democracidas e não de democratas. Isto é, os que caminham na esteira de desmontagem ou de desapreço pela democracia. Está cheio deles aí. E tem muita gente querendo te fazer pergunta, Cortella. Olha aqui. Ibson Santos. Como desenvolver um pensamento crítico e não influenciável? Ou não tem jeito, sempre seremos influenciados? Uma das coisas boas é que eu sou capaz de ser influenciado. Eu só consigo estar aqui dialogando contigo porque eu estudei, eu li. Muitas pessoas me influenciaram. O que minha mãe dizia e atua é não ande em más companhias. Portanto, as boas influências são aquelas que fazem com que eu tenha um pensamento crítico que é aquele em que eu admito a contraposição, em que eu acato a possibilidade de que alguém não pense como eu, de que eu coloque em prova aquilo que tenho para mim como sendo uma rota, mas que pode ser olhado de uma outra maneira. A ideia de um pensamento crítico é aquele que separa. Então, o critério é quando você escolhe o que serve daquilo que não serve. Será que eu tenho influenciadores para fazer essas escolhas? Claro. Tenho influenciadores no campo da literatura, da religião, da política institucional, no campo da economia. Isso não significa que ser influenciável me coloque como robótico. significa apenas que eu levo em conta o pensamento de outras pessoas. Muita gente. Não tem como eu não lembrar do filósofo Descartes e a influência que ele tem sobre mim com a dúvida metódica. E quando o Descartes lembra... Qual é a dúvida do Descartes que temos que guardar? A dúvida metódica ele tem só uma, que é a mais forte. Onde, se eu posso duvidar de todas as coisas, e é necessário duvidar de todas as coisas para eu poder pisar num terreno firme. Para eu pisar num terreno firme, eu tenho que testar os terrenos onde eu estou pisando para ver qual que balança e qual não. Eu posso duvidar de tudo menos de uma coisa, da dúvida. A dúvida é indubitável. Se eu duvidar da dúvida, eu já estou duvidando. A dúvida metódica não é a suspeita que demole, é aquela que busca fincar a certeza num lugar onde ela possa ficar estruturada. Ah, meu querido Cortella, você pode também fazer perguntas aqui no Provoca, é só mandar nas nossas redes, no YouTube, no X, no Facebook, com a hashtag Provoca. O Cortella, só uma última coisa nesse bloco ainda. Há algum bom par de anos, nós escrevemos junto um livro, Cidadania Obscita. Basta de Cidadania Obscita. Basta de Cidadania Obscita. E esse basta, inclusive, eu sentia ali naquele momento, a gente nunca falou sobre isso, que era meio que assim, vamos terminar com esse assunto. Parece que não. Não. A obscenidade, isto é, aquilo que é indecente na vida coletiva, voltou à tona. Por quê? Uma parte daquilo que a gente falava antes, isto é, a gente não sabia que havia a possibilidade de algumas indecências se estruturarem para vir à tona, porque a gente achou que ela estava exilada. Isso, já estava. A segunda coisa dentro disso é que a obscenidade, ela não é aquilo que se finca no campo moral. Se coloca obsceno muito no campo da sexualidade quando aparece muito mais no social. Por exemplo, a miséria é obscena, a fome é obscena, o abandono é obsceno, o preconceito é obsceno, o desemprego é obsceno, a guerra é obscena. Eu lia outro dia uma frase, eu não me lembro o autor, vou lembrar em outro momento, mas não agora, em que alguém disse assim, o grande momento da vida é quando um filho disser à mãe, mãe, o que é guerra? Mãe, o que é guerra? Não é a frase, não é o que era guerra. O que é isso que eu não sei. No próximo bloco, nós vamos falar com o tema que o Cortella, mas ele ama de paixão, as novas tecnologias e o emolde. Até logo. Olha essa do filósofo polonês Sigmund Bauman. Quando eu digo amigo e o Facebook diz amigo, estamos falando de coisas completamente diferentes. O Bauman se foi em 2017, o Facebook e as redes sociais continuam aí, causando conversas com muito ruído. Atualmente está na moda filosofar sobre inteligência artificial. O Mário Sérgio, meu filósofo, me diga, a inteligência artificial é inteligente? Ela é. Se a gente entende inteligência como sendo a capacidade de operar, uma capacidade de raciocínio, de reflexão e ao mesmo tempo de propositura, sim. É difícil, porque em tese inteligência artificial seria uma contradição. no termo. Porque toda inteligência, a menos que a gente imagine que nós nos criamos, nós poderíamos dizer que a inteligência é autônoma. A inteligência é ligar pontos, escolher os pontos. Você poder ler dentro, a palavra em si é ler dentro, isso é interpretar. Nesse sentido, eu não tenho nenhum temor de uma inteligência que possa ser chamada de artificial ou não. Artificial, generativa. É, generativa, porque isso em si é uma nomenclatura para algo que ameaça de um lado e beneficia de outro. Como todas as coisas que nós somos capazes de produzir. Mas a gente gosta mais de falar do que ameaça. Claro, mas isso é bom, porque a gente fica em estado de atenção. Sim. Não fique entregue ao elevo e ao romântico, não fique mais, que ótimo, que coisa boa. Mas se ficar só no estado de atenção também, não podemos perder o que ela pode? Podemos. Eu não tenho nenhuma inteligência artificial, nenhuma dessas que estão aí no circuito, se ela auxiliar processos automáticos. Isto é, que elas façam por mim só de maneira mais veloz, mais estruturada e, portanto, me auxilie. O que eu não quero é que ela seja autônoma. Isto é, que ela decida sem mim. E ela pode fazer isso? Ela poderá no momento, não. Ela pode pensar? Mas ela pode... A palavra é um pouco mais aberta, porque quando a gente diz, por exemplo, que outros animais não pensam, nós estamos colocando para nós um atributo, que é o pensamento que seria exclusivo. Se nós colocarmos autonomia nessas estruturas automáticas, claro que o que nós chamamos de pensamento será capaz. Nesse momento, ainda a gente não tem perspectiva de criação. Nós temos perspectiva de rearranjo, de reinvenção, ou, para usar um termo da moda, de requalificação. Isto é, você agrega uma série de fontes e é capaz de dar a ela uma nova forma. Mas isso ainda não é um passo de criação. Mas poderá vir a sê-la. Como que você dosa a tecnologia na sua vida? Por exemplo, por um critério de escolha. Eu sou capaz de ter comigo tecnologia. Algumas das formas de rede social eu não tenho e não quero, embora ela seja usada. Por exemplo, eu não tenho o WhatsApp. Eu uso o da Cláudia, mas eu não tenho. Você usa o dela. Uso para quê? Você usa o WhatsApp. Eu posso te entregar aqui hoje? Porque assim, quando a gente se conheceu, inclusive para escrever o livro, você falava que não usava nada, você era contra emoji, você era contra isso. Eu não era contra emoji, eu sou contra. Hoje você... Não fui eu que mudei, foi o emoji. Você é o rei do TikTok. Você está no TikTok. Você está no... A ideia, você lembra, quando nós brincavamos em relação ao emoji, que dizia cuidado, que nós estamos começando a usar uma forma de comunicação que ela é hieroglífica. E nós estamos voltando para a restrição do repertório de comunicação, em que é muito mais fácil, no lugar de eu escrever algo para você, que eu tenho que elaborar, pensar em você, mandar um coraçãozinho. E você, na época, dava um exemplo que eu gostava bastante, de que se você recebesse uma mensagem da sua esposa, dizendo assim, vamos jantar hoje, e você não pudesse jantar, você dizia assim, não posso, mas mandava um coraçãozinho. Um coraçãozinho, uma plantinha. Então, essa facilitação, esse truque comunicativo, ele faz com que você economize tempo. Você continua contra isso? Eu continuo contra o uso exacerbado, o uso desmesurado. Mas eu tenho usado. Você tem usado? É isso que eu ia te entregar aqui. Em alguns momentos, eu vou falar com os meus filhos e filhas, com os meus netos e netos. Você está mandando coraçãozinho. Eu mando coraçãozinho. Mas agora já, com a coisa que é o meu rosto simulado, um avatarzinho com as coisas. Isso não significa que eu ainda me entregue na totalidade. Eu não sou avesso a linguagens antigas. Haja vista, por exemplo, que eu gosto de história em quadrinhos, que eu gosto de desenhos, que eu gosto de formas antiquíssimas, como o teatro. Eu aprecio coisas que são feitas. Mas não fico assim tão seduzido. A inteligência artificial, ela é muito nova para nós entendermos ainda qual é o impacto que ela carrega. Sem dúvida. e tem uma discussão, por exemplo, se ela é capaz de tomar consciência. O que você pensa disso? A ideia de que não só eu sei, mas sei quem sei, como uma possibilidade reflexa, uma reflexão, ela não é distante do uso de tecnologia. Eu acho que a gente conseguirá em algum momento produzir essa capacidade. Mas então me diga o que é consciência? Consciência, em princípio, é eu não apenas saber algo, mas saber que sou eu que sei. Isto é, eu conseguir me distanciar em relação àquele ato. Exemplo concreto que a filosofia dá antigo. Um cão sente dor, mas ele não sabe quem é ele que está sentindo. Ele só sente. Eu sinto algo, mas eu sei que sou eu. Eu consigo me afastar no tempo e não por reflexo. Eu posso me pensar como Cortella com 20 anos de idade, mas como eu era imbecil, como se eu fosse outro. Posso me olhar na história que passou, olhar a minha linha de tempo e pensar, eu podia fazer de outro modo. Isto é, é quando eu descolo do imediato. Isso é consciência. Você se vê fora. O imediato é a ciência, o saber. Quando eu me descolo disso, eu tenho a consciência. Não pensa muito, faz, mas também não faz à toa, pensa. Viver é difícil. Vamos ver o que eles estão te perguntando aqui, Cortella, a nossa inteligência artificial, que é o nosso público. Daniel, as IAS, as inteligências artificial, têm potencial para facilitar a vida individualmente, mas no coletivo. Isso não vai aumentar a concentração de renda e as desigualdades? Há 40 anos apareceram as máquinas de escrever que eram mais ágeis. E havia uma menina que morava na periferia de São Paulo, que é a cidade onde mora, que trabalhava num escritório no centro da cidade de São Paulo oito horas por dia, ganhava dois salários mínimos. Há 30 anos apareceu a máquina de escrever eletrônica e ela passou a trabalhar oito horas por dia, ganhar dois salários mínimos e continuou morando na periferia. Certo? Há 20 anos apareceu nos computadores pessoais de uso mais expressivo e ela passou a trabalhar oito horas por dia, rendeu muito mais, ganhar dois salários mínimos e continuou morando onde ela morava. agora ela conta com uma tecnologia exuberante de comunicação que anda com ela, que é tudo mobile, que é tudo algo que permite liberdade dela nesse campo e ela continua trabalhando oito horas por dia, morando na área periférica e ganhando dois salários mínimos. Como sair dessa enrascada? Então, ou a gente faz disso, uma ferramenta de partilha e que se entenda que é necessário não apenas refinar a capacidade de produzir, mas repartir aquilo que é produzido como forma de bem coletivo social por intermédio de educação, de letramento, de cultura, por intermédio de condições de saúde, de escolarização ou é só o refinamento tecnológico. A educação está atenta ao uso dessas ferramentas para produzir... Em alguns momentos ela teve um encantamento, começou mais na Universidade Aberta de Londres, você se lembra o quanto se falava do ensino à distância, da importância do uso de tecnologia e se notou que sim, a tecnologia ela é um apoio forte para as capacidades de apreensão e compreensão, mas ela não pode ser dominadora no campo da distração. se diria até há 10 anos nós temos que colocar em todas as salas ou para todas as pessoas um aparelho. Num determinado momento se notou que no campo do aprendizado isso poderia ser danoso, porque esse mesmo aparelho, tal como eu, quando estava na escola em Londrina, não podia levar a gibi para dentro de sala de aula, não podia ficar com a revista olhando enquanto a professora dava aula, às vezes se usava a revista não a que eu levava ou outra até que me entregava quando era parte do material pedagógico. Didático, é. Quando não era se dizia guarde a revista, guarde o jornal. Agora, uma parte da organização diz assim deixem os seus celulares, não pode entrar, vai guardar numa caixinha ou seja o que for como um modo de impedir um componente que não é inadequado, ele é inadequado na situação escolar, que é a distração. Felipe, professor, qual a sua percepção sobre a maneira como as crianças estão sendo criadas? Algo lhe preocupa? Eu uso uma frase que não é minha, mas que eu gosto que diz que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filhas e filhas estamos deixando. Uma parcela das crianças hoje está sendo formada, a depender da camada social, formada por uma geração de adultos que é muito permissiva. como dizia o grande Contardo Caligares, desejos não são direitos. Desejos não são direitos. Contardo dizia uma parte hoje dos jovens, por exemplo, de camada média ou até das elites econômicas vive como se ele fosse um adulto em férias. Ou seja, ele vai ao cinema, ele passeia, ele vai comer fora e só não trabalha. E eu vi outro dia um meme, eu também vejo, eu vi outro dia um meme, você deve ter visto, em que a mãe relatava numa das redes sociais. Sabe o que eu faço com os meus filhos para eles arrumarem o quadro e fazerem a tarefa? Eu cheguei para eles e dizia assim, seguinte, a senha do nosso Wi-Fi vai mudar todos os dias. Todos os dias eu vou mudá-la. Você terá acesso a ela depois que teu quadro estiver arrumado, depois que a tua tarefa escolar estiver feita. Você terminou, você vem aqui, eu passo. Que ideia! À noite eu mudo. Que ideia que você está dando aí? Eu não estou dando, eu só estava lendo. Eu não tenho mais crianças pequenas. Meus netos e netas, agora os pais que cuidem. Você pode provocar uma revolução aí dentro das casas. Nem de longe. Como que é a música que você fez em homenagem à Escolinha? É assim, nunca mais volta aqui e nunca mais. O problema está na tecnologia ou está na gente mesmo? Não há tecnologia sem a gente. Eu uso um exemplo de modo muito muito repetitivo e eu não digo até que as pessoas se cansem, mas até que elas se convençam. Se eu tenho aqui nas mãos uma faca e você está, se tem nas mãos uma maçã, eu posso usar essa faca que está nas minhas mãos para nós repartirmos a maçã ou para tomá-la de você. É claro que a questão não está na faca. Portanto, é evidente que a tecnologia está como sendo algo que não poderá ter autonomia, porque como a nossa autonomia, como gente, ao falar você da gente, ela pode ser arriscada, eu temo. Não avesso, não recuso, não descarto, mas fico assuntando, meia distância e pensando, será? Será? Ainda no tema da escola, meu caro Cortella, qual é o problema maior da educação? Crianças que não gostam da escola ou escola que não gosta de criança? Não, a escola aprecia bastante, crianças adoram a escola, elas adoram, o que elas não gostam necessariamente é das nossas aulas, mas a escola elas adoram. É só você observar que quando a aula vai começar, tem uma gritaria, uma correria, aquela alegria toda, aí toca o sinal, elas vão mais ou menos quietos para a sala. solta para o intervalo, sai, não é alegria da nada. A aula acaba mais cedo, elas não vão embora para casa, elas ficam ali, você tem que ir, senão elas não vão. Portanto, elas adoram a escola. O que existe é alguma dificuldade em relação ao modo de adequação do procedimento pedagógico com as gerações que estão chegando. Professoras e professores fazem um esforço imenso, especialmente das grandes redes de ensino, para terem condições de trabalho para isso acontecer de um modo mais eficaz. A formação do docente e da docente é mais complicada porque ele tem que dar aula em vários lugares, então não tem tempo para isso. É bom fazer justiça. Há uma restrição. O Brasil é o país que os professores mais trabalham e são menos valorizados. Trabalham muito e tem também um desprestígio em relação a isso. A atividade docente, embora ela tenha uma relevância falada, não necessariamente ela é praticada no cotidiano. quando eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo, quando se fazia uma pesquisa, olha que interessante, quando era feita uma pesquisa pelo governo em relação a quais eram as áreas prioritárias para dar uma solução, educação aparecia em sexto lugar, sétimo lugar. E aí, claro, que de modo humorado, colegas de secretariado diziam assim, está vendo? Está vendo como você não está precisando? Mas não era isso. É que a educação escolar do cotidiano tem já há tanto tempo na nossa forma de ação e ela está tão acomodada em algumas circunstâncias que ela nem é olhada como sendo algo que precise de uma transformação tão forte e precisa. Todo dia a mesma coisa. Quem não estiver feliz, por favor, se retira da sala, né? Eu vi, falando dos memes, outro divertidíssimo, as aulas retomando na volta ao trabalho no ano, voando, no ano. Aí você deve ter visto isso, né? A mãe chega com a criança na escola, depois de um tempo de férias, em que você tem que dar a ocupação, né, para esses pequenos e pequenos, chega com ele e o rapaz que está ali na zeladoria se aproxima e diz, olha, infelizmente não vai ter aula hoje, porque houve uma grande chuva ontem à tarde, como a senhora viu, e o pátio da escola está inundado. Ela pega o menino e fala, não, pode deixar, ele sabe nadar. E solta, né? Esta ideia da escola, não só como local de formação, mas também como de guarda. Aquilo que se espanhol nas creches chama de guarderia, né? Como um lugar onde você deixa as crianças para elas ficarem ali guardadas naquele tempo, vez ou outra tem muito mais impacto do que como um local de formação. Mas tem saída. Eu estou aqui chegando quase na aula de violão do menino. Cadê o menino? Além de educador, filósofo, gente fina, como vocês estão vendo, o Mário Sérgio é pai e avô pós-graduando em casamentos, no plural, e já foi até monge. No próximo bloco, nós vamos explorar essas passagens menos conhecidas do Cortella. Como diz aquele filósofo, o povo só vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. aperte. João da Cruz, frado espanhol, que viveu no século XVI, se tornou santo padroeiro dos místicos e dos poetas. Um conselho dele, para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Não é uma ironia que o meu convidado, que sabe tanto sobre tanta coisa, foi atraído justamente pela ordem fundada por São João da Cruz? Isso mesmo, pessoal. Antes de professor, filósofo pop, o Mário Sérgio Cortella foi um monge. Ordem carmilitana descalça, cuja fundação foi de Teresa d'Ávila, uma doutora no mundo católico, e João da Cruz. Que ideia foi! A ideia era virar santo? Não, a ideia era virar papa. Papa, claro. Minha intenção, desde menino, era ser o primeiro papa brasileiro. Mas depois eu... Está falando sério? Sim. Minha família é de formação católica, eu fui formado numa família nessa condição, e eu, quando eu entrei na universidade, eu entrei para fazer filosofia, eu estava decidido a fazer uma experiência no mundo religioso. E eu achava que... Porque eu achava que se era para provar a experiência religiosa, tinha que ser de modo mais intenso e autêntico. E o melhor modo de fazê-lo era pelo lado de dentro. Sim, mergulhar. Isso. E aí, quando eu entrei na universidade para fazer filosofia, em 1973, eu entrei na ordem carmilitana, descalça, num convento, na clausura, e nele vivi por três anos. 73, 74, 75, e, portanto, tive ali uma vivência religiosa, de vida comunitária. Nossa, três anos. Três anos na clausura, saía para ir à universidade e voltava. Tinha os trabalhos conventuais, as convivências. Você sente falta de alguma coisa do convivência? Sim, sinto falta bastante do silêncio em alguns momentos. Porque, numa ordem religiosa como a carmelita, naquele momento, havia vários períodos do dia em que não se falava. Eventualmente, nas refeições, por exemplo, você só se comunicava por gesto, só se falava ou se via a TV ou se ouvia a rádio das 19h às 20h. No restante, havia silêncio. E esse silêncio, ele auxilia bastante. Claro que eu tinha alguma dificuldade. Como torcedor do Santos Futebol Clube, eu, aos domingos, à tarde, vez ou outra, tinha de estar na capela, dentro daquilo que era o ofício, como se usa o termo religioso, e o Santos jogando. E eu ficava ali agoniado, agoniado e imaginando o que estava acontecendo. Mas isso era uma parte do sacrifício. E aí eu fiquei três anos no convento e achei que sim, a minha atividade, ela deveria ser no campo da comunicação, da docência, que eu sempre gostei, mas não na vida religiosa. Eu comecei a dar aulas na PUC São Paulo, eu tinha 22 anos. Muito cedo. É, muito cedo. E nela fiquei 35 anos. Aí, portanto, a carreira acadêmica, ela deu sequência a uma presença minha, dentro do que eu desejava, que era trabalhar com pessoas. o modo religioso seria um deles. Cortella, eu tenho uma curiosidade, de quando a barba entrou na sua vida. Ela entrou em 1970, olha que coisa interessante. A barba entrou na minha vida em 1974, quando eu estava no segundo ano da universidade, ainda de modo muito incipiente, mais ao modelo do cavanhaque e bigode. Depois, por conta da vida conventual, em 1975, eu deixei a barba, um pouco mais expressiva, porque isso compunha uma parte da estrutura do monge. Do futuro papa que você seria. Eventualmente. E depois, na sequência, porque como eu comecei a dar aula na universidade, e eu era muito mais novo que boa parte dos meus alunos, então eu deixei a barba para dar um certo ar circunspector. A partir daí, o uso da barba se tornou recorrente. portanto, faz 48 anos que eu deixo a barba que você nunca se viu sem barba. Uma vez, não, vi. Quando o André Sérgio, meu filho mais velho, que tem 46 anos, ele nasceu, eu tirei a barba pelos três meses iniciais do nascimento dele por conta de higiene, dela não cair na hora do cuidado. Temos imagens? Não temos imagens. Nós temos só o André, mas as imagens, só se você tiver. Eu, sem barba, tenho várias imagens. E é bonito aí. Eu gosto. Gostou? Pensa em fazer um modelito? Não, agora não. Você sabe que outro dia eu via em dois desses novos modos de barbearia, que agora voltou. Sim, está na moda. Numa delas havia um assim, barba cortela, que era um corte específico em que a pessoa anunciava que era daquele modo. Eu acho muito bom. E qual é o significado da barba? Você está vendo que eu estou com um projeto muito incipiente. Você já foi e voltou várias vezes com essa configuração. Eu ando indeciso. Isso. Qual é o papel? Qual é o papel da barba? No campo da minha atividade, que é a docência e da escrita, é você vez ou outra ter um ar circunspecto e poder confiá-la. Confiar. Confiá-la. Fazer esse gesto que parece inteligente, meditativo. Então ele compõe mais o ensemble do que de fato uma necessidade. Agora também hábito. Olha aqui, professor. Joelton Belal. O professor filosofa sobre os memes e imitações que fazem. Claro, porque a imitação sempre é uma homenagem, como diz a antiga frase. É. Quando ela é divertida, ela faz com que eu me alegre com aquilo. Os memes, eles fazem com que eu tenha uma visão eventualmente crítica sobre mim. E vez ou outra eu penso quanto isso é um modo de divulgação. Tal como eu tenho nas redes sociais, tal como eu tenho o quadrinho Cortelli Filó, que é uma maneira de chegar nas pessoas, eu tenho também a maneira do meme que não sou eu que faço, mas quando alguém faça, faz. Aliás, isso acaba ampliando. Sim. Você tem visto memes sobre você? Sim, vários, vários. Me conta dos seus preferidos. Olha, eu gosto, você tem alguns que fazem uma imitação do meu sotaque, vários me perguntam, mas por que você fala desse jeito? Desse jeito. E eu não consigo me imitar. Sim. Às vezes ou outra eu tento até imitar a minha voz, como alguns imitam. E tem criança que às vezes ou outra também se aproxima de mim, ou na rua, ou no shopping, ou no aeroporto, e a mãe ou o pai diz assim, meu filho sabe te imitar. Fala, que gostoso, faça. aí ele faz. Há pessoas que fazem a imitação em programas de TV, há outras que fazem usando o meu modo de falar, a minha gostosura, não eu como gostoso, mas como prazer de etimologia. Não é minha área de estudo, mas eu gosto de lidar com o sentido das palavras, então há coisas que eu aprecio. Quem me imita, ou os memes, eles colocam na hora do escrito, então... filam, fomos lá... Quando você sonha, a voz off do sonho é com esse sotaque? Não, não é. Não é. Esse modo de brincar não vem pra mim no sonho. você sabe que Nix, a noite dos gregos, a divindade da noite, ela era a mãe de Oniros, que é exatamente o sono, e também da ideia do pesadelo. Portanto, quando eu tenho pesadelo, eu fico aprisionado num lugar em que os alto-falantes ficam com a minha voz o tempo todo. e não é a voz da consciência. Mas eu raramente tenho pesadelo. E me conta um. O meu maior pesadelo é estar com uma meia furada, meia, a meia. Sabe a meia em que você está com ela numa fura na ponta e o dedão sai fora? Uma das coisas que eu lembro do Nelson Rodrigues era aquela ideia de você, por exemplo, atravessar numa rua, sendo atropelado e depois se coloca alguma coisa em cima e fica só o dedão, que ele diria pornográfico, saindo pelo buraco da meia. Aquilo é indecente, é obsceno. Esse tipo de coisa é aterrorizador. E aí, meu filho, achou o problema? É a vela. Ah, trocou sua vela? Nada, senhor. Compre uma vela, acende e faz uma oração firme e forte porque o carro ruído. Rogério Cortella, qual é a diferença entre o inteligente, o esperto e o sábio? A pessoa sábia é aquela que sabe a diferença entre o inteligente e o esperto. Eu não sei, então eu não sou sábio. Mas eu tenho inteligência para imaginar que o esperto é aquele que simula uma inteligência, mas que ela é provisória como capacidade, porque ela se desmonta. Ela é muito quimérica. Portanto, a esperteza, ela tem a utilização da inteligência como maneira de drible e engano. Outra coisa é a inteligência que serve a si, serve aos outros. e acho que uma pessoa sábia é aquela que entenderia melhor isso, que não é o meu caso. Ser chamado, às vezes, de sábio, que às vezes ou outras fazem de maneira elogiosa, acho um pouco elevado. Eu demorei, por exemplo, para admitir a ideia como você fez no começo ser chamado de filósofo. Até uns 20 anos, quem é da área de filosofia tinha muito pudor ser chamado de filósofo. A gente sempre preferiu e vários preferiram. Por quê? Porque a ideia de filósofo é tão elevada no nosso cotidiano, embora ninguém se incomode de ser chamado de filósofo, aliás, de sociólogo, de psicólogo, de economista, de antropólogo, ser chamado de filósofo parecia algo meio arrogante. Você está acima. É, muito arrogante. Então, até hoje, tem vários colegas meus, homens, mulheres de várias áreas, que preferem se chamar de professora, de filosofia ou de professora. Hoje você não se incomoda. Não, não me incomoda. Aliás, eu mesmo comecei a me identificar quando, há uns 20 anos nos programas de TV, tem que fazer a identificação ali no gerador de caractérios, o famoso GC. Se pedia assim, qual é a sua profissão? Antes eu ponho professor de filosofia e passei a usar a filósofo. Por exemplo, o que fez virar essa chave? Que não era algo de petulância. Não era algo que dizia assim, eu sou como Sócrates, como Descartes, como Kant. Eu sou alguém que os admira, que deles aprendeu, mas eu tenho uma atividade que se não é igual, ela é na mesma frequência. Então, ela não é idêntica. Assim como eu não imagino que alguém que se chame de músico esteja colocando isso lado a lado com o Heitor Vila-Lobos, com o Mozart, com o Catulo da Paixão Cearense, etc. Você também pode fazer perguntas aqui para o filósofo. É só mandar nas nossas redes, no YouTube, no X, no Twitter, Facebook e com a hashtag Provoca. Tem mais uma aqui para você. Janice Mendes, com todo seu conhecimento, sabedoria, ela que está falando aqui, me diga, o que somos nós? O que eu estou fazendo aqui neste planeta? Qual o sentido de tudo isso? Meu livro mais recente, não casualmente, ele se dedica a pensar isso. Ele se chama Deus nos livre. são desassossegos e encantamentos em relação à religião, à religiosidade e à espiritualidade. A grande questão da vida é por quê? Por que cá estamos? Existe alguma razão para a nossa existência? Nós somos construtores de sentido, não há, para mim, um sentido pré-determinado. Um sentido que, eu disse, você nasceu para isso ou essa é a razão, mas se constrói o sentido. Acho que o sentido mais forte da vida para mim, como para qualquer pessoa, é ficar, isto é, não partir. E qual é o único modo de ficar? Ficar nas pessoas, ficar com a tua obra, ficar com a tua capacidade, teu afeto, tua amizade. O poeta Ledo Ivo, grande alagoano, dizia, o que sobra é obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Por isso, nesse livro, que é da editora Vozes, ele tem uma marca que é pensar exatamente o Deus nos livre como uma compreensão, Deus nos livre da falta de sentido, Deus nos livre da incapacidade de construir sentido, Deus nos livre do desespero. Evidentemente que a ideia de Deus aí, ela está colocada de modo simbólico. Ela aparece como sendo uma percepção do quilo que é para nós uma reverência à vida. Por isso, entendo, e aí respondo de modo mais final, não acho que haja um sentido já construído. Acho que ele aparece na nossa trajetória, mas se alguém me perguntar qual é a finalidade de ter aqui estar, eu diria e digo é ficar nos outros. Quando eu partir, eu quero fazer falta. Eu quero que pessoas, digo Cortella, faz falta. A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva. A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva. Que memória que você tem da sua infância em Londrina? Há muitas, muitas. Eu saí de Londrina com 13 anos, tenho memória do meu quintal da casa em Londrina, tenho do lago Igapó, que existe na cidade, tenho. Das vezes que eu fui ao estádio de futebol Vitorino Gonçalves Dias, em que eu ia com meu pai, eu e meu irmão Héctor, ia ali, ele comprava para nós uma coisa deliciosa, que era uma laranja que vinha descascada, e o cara tinha uma maquininha, descascava aquilo, ardia o beiço, porque a laranja ficava com a casca muito aparente. Tem memória da escola, tem o sabor daquele bolinho de carne que se vendia na porta da escola, dentro de um cesto. Tem uma memória imensa da minha professora que me alfabetizou, que foi capaz de fazer com que eu pudesse aprender a ler e escrever. E até hoje ela fica comigo, dentro das minhas coisas. E você chegou em São Paulo com 13 anos, você lembra assim a sua primeira impressão? Sim, foi no dia 27 de dezembro de 1967, uma quarta-feira. Meu Deus! A família chegou, foi morar na área central, na Avenida Angélica, a um quarteirão do Parque Buenos Aires, na época era a Praça Buenos Aires. E eu, assim que o caminhão de mudança deixou tudo no apartamento, eu saía caminhar sozinho, três anos de idade. E por pouco não fiquei ali mesmo no asfalto da Avenida Angélica. Atropelado. Atropelado, porque desabituado com o trânsito daquele. Com o olhar para os lados. Eu saí da parte de trás de um ônibus para cruzar e vim ali num carro. E foi a primeira vez que eu ouvi um palavrão dirigido a mim, especialmente, de maneira direta. Qual que era o palavrão? Um palavrão que eu não gosto de falar. Que aqui na TV Cultura. Porque ele lembra a dona Emília. Vai lembrar da sua mãe. Mas fazia referência à mãe. Emília e Antônio. Emília e Antônio. Meu pai da cidade de italianos, minha mãe de espanhóis. Eles se casaram em 1953. Em 1954 nasci eu. E eles viveram juntos. Meu pai era bancário e minha mãe professora. Aprendi muito com eles. E ensinei muito para eles. Convivemos com alegria. É uma coisa muito boa. Você ensinou o que para eles? Meus pais ensinei. Nossa, coisas do dia a dia, do campo da filosofia. filosofia. Ensinei algumas coisas na área da música. Meus pais adoravam música. A gente, quando ia à praia, embora Londrina seja no estado do Paraná, as praias que frequentávamos eram no estado de São Paulo. Santos, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, porque era mais fácil o acesso. No litoral sul. Isso, era mais fácil o acesso do que ir até o litoral paranaense. E a gente vinha de Londrina até aqui, de jipe, por exemplo, em 1960, 1962, demorava 18 horas, se parava no caminho na Raposo Tavares para fazer piquenique na estrada, não havia posto, e a gente vinha cantando de lá até aqui. Me ajuda aí para não perder as contas? Você se casou quatro. Você sabe que às vezes fala assim, quantas vezes se casou? E quantas vezes foram necessárias? É isso? Sim, às vezes foram necessárias. Eu sou casado com Cláudia, faz dez anos, e tenho um gosto muito imenso de não desistir, de persistir dentro desse caminho. Tive movimentos de convivência, de casamento, de matrimônio absolutamente encantadores, felizes, e quando deixaram de ser, de comum acordo, deixaram de ser. E isso é uma atualização do aplicativo? Não necessariamente. Não? Ela pode ser, por exemplo, o esgotamento de um processo de convivência de um tempo. O Roland Barth dizia que você não ama alguém, você ama o amor. quem é a pessoa que você vive bem? É aquela que toma conta do amor que você ama. Quando esse amor começa a perder o cuidado, aí você tem que mudar de quem cuida. Olha. E aí você sai. E isso está na obra dele, você lembra, fragmentos de curso amoroso. Fragmentos de curso amoroso. E é uma coisa dos dois lados. É um cuidado... Nenhuma das formas minhas de convivência matrimonial teve uma ruptura em que se diz descarte-se o que se teve. Não, ao contrário. Era um caminho em que não se seguia do mesmo modo. Mas eu continuo com essa resposta. Quantas vezes se casou? Eu falo. Quantas vezes foram necessárias? Meu caro monge, filósofo, para você é muito fácil me dizer o que é a vida. A vida é um mistério, uma dádiva que a gente tem a absoluta capacidade de participar. Não sei a razão direta, mas eu sei, acima de tudo, que eu não quero descuidar. É algo a ser zelado, algo a ser fluído, algo a ser vivido. Não é imune à turbulência, à dificuldade, à encrenca, mas não é só turbulência, dificuldade e encrenca. Por isso, partirei. deixarei de fazer parte desta vida, mas não deixarei de fazer parte da vida. Dela eu sou um arranjo único. Antes de eu ser, o universo não é como ele é. Quando eu deixar de ser, ele não será mais como ele é. Eu sou o único, mas eu não sou o único. Por isso, eu sou com outras pessoas. A vida é partida. que visita boa, isso. Prosa boa, né, Corteiro? Prosa, conversa. Eu acho que nós só temos que fazer umas fotos agora, que o pessoal gosta de fazer fotos. A gente conversa, 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 aí tem pessoas que precisam divulgar a gente. Divulgar, divulgar, levar ao vulgo. Ao vulgo. Ao vulgo, levar ao povo. A filosofia ensina a gente a fazer boas perguntas. Me ensina uma aí para eu fazer para você para o próximo encontro. Por que os kamikazas usavam capacete?